John Texel está rindo à toa. CPI convoca Leila Pereira, que não comparece e irrita senadores. Leila está correndo risco de pagar multa milionária. Isso e muito mais, aqui, no Notícias do Fogão. Antes das notícias, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para ser avisado sempre que tiver notícia nova dolorioso. Amanhã, o Botafogo enfrenta o Vitória da Bahia, em Salvador. Pela terceira fase da Copa do Brasil, já tendo vencido o primeiro jogo por 1x0. O Fogão segue com muitos desfalques. Rafael, Pablo e Marçal seguem na departamento médico. Jefinho, que sentiu dor muscular contra o Universitário, ficará 10 semanas fora. Eduardo não viajou para Salvador, para seguir com a sua reta final, na recuperação da sua lesão. Assim como Tiquinho, que chegou a ser cogitado para ser escalado no banco de reservas, porém, não foi levado para Salvador. Além dos lesionados, o Fogão terá o desfalque de Oscar Romero e Diego Hernandes, ainda afastados por indisciplina, e do goleiro Raul, que já atuou pelo São Luís, do Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil. Também sobre o jogo contra o Vitória, temos a volta de Cauê, que estava fora já alguns jogos devido a um problema pessoal, com acusações vindas da sua ex-namorada. Então, o volante Cauê se junta ao grupo de jogadores do Botafogo, em Salvador, e será relacionado para a partida, podendo aí figurar em campo de novo. Cauê que veio fazendo um ótimo campeonato carioca, e teve participações interessantes também na pré-libertadores. É um reforço importante para o Botafogo, que vem de vários desfalques seguidos. Pelo lado do Vitória, o ex-glorioso Janderson, atacante que foi vendido por 5 milhões para o clube baiano, vinha sendo dúvidas no clube negro, mas está confirmado dentro de relacionados para o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Mudando um pouco de assunto agora, falando de campeonato brasileiro, Botafogo e Grêmio acertaram a troca do mando de campo das partidas entre os clubes pelo campeonato brasileiro, como uma forma de ajudar o clube tricolor a se recuperar e recuperar o seu estádio após as fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, aguardando apenas o aval da CBF para confirmar a troca de locais. Caso a entidade aceite a troca dos mandos dos jogos entre Grêmio e Botafogo, o jogo que ocorreria no primeiro turno, pela nona rodada, no estádio do Grêmio, no Rio Grande do Sul, que está totalmente alagado, passaria a ocorrer no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto o segundo jogo, marcado para o final de semana, do dia 22 de setembro, que ocorreria no Rio de Janeiro, será jogado para o Rio Grande do Sul, já com estado em condições de ser usado pelo clube gaúcho. Agora sim, vamos falar sobre Texter e Leila. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber as notificações, sempre que tiver notícia nova no canal. Vamos falar de John Texter, que está sorrindo à toa. Após a classificação heroica do Botafogo, contra o universitário de forma antecipada, após ser considerado por muitos, na mídia, como virtual eliminado, outros clubes da Eagle Holding, tiveram momentos épicos. O Crystal Palace fechou a Premier League com uma goleada de 5 a 0 sobre o Aston Villa, com um hat-trick de mateta. Já o Lyon, que chegou a ficar 11 rodadas na zona de rebaixamento, no Campeonato Francês, foi o destaque do final de semana do americano. O Lyon está de volta a uma competição internacional depois de dois anos, e graças a uma arrancada incrível no segundo turno no Campeonato Francês, e também graças a uma vitória por 2 a 1, com um gol no último minuto, neste domingo, contra o Strasbourg. Diante de tudo isso, John Textor não se segurou e foi à loucura com os jogadores e torcedores do clube francês. Já a Lila Pereira não tem motivo nenhum para sorrir ultimamente. O presidente da CPI, da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Jorge Cajuru, afirmou que a presidente do Palmeiras, Ipocum, para não prestar depoimento, na sessão marcada para amanhã, dia 22 de maio, em Brasília. O senador Cajuru ainda disse que a dirigente não apresentou justificativas para faltar à oitiva nesta quarta, em que ela foi inicialmente convidada, e que agora, ela será convocada via a Polícia Federal para depor na CPI. Além de tudo isso, a presidente do Palmeiras foi impactada com uma notícia, de que o técnico Abel Ferreira teria afinado um pré-contrato com o clube árabe, antes de decidir renovar com o Palmeiras ao final da última temporada, e que este clube estaria acionando a FIFA para cobrar o valor da multa de descumprimento do pré-contrato, que gira em torno de 28 milhões de reais. Vale destacar sobre esse assunto, Abel Ferreira, que o jornalista Jorge Nicola, ano passado, falou sobre, deu a notícia em primeira mão, e foi duramente atacado nas redes sociais após Abel renovar com o Palmeiras. E agora, temos que dar o braço a torcer. Nicola acertou. E aí, galera, gostaram das duas minhas notícias? O que acham que vai acontecer? Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Saudações, amigos. Fui! E aí, galera,